Nesta quinta, dia 20, tem Laitinho Brega, no restaurante Carneiro e Companhia, ou restaurante Top do Montese. Atenção, porque vem aí Laitinho Brega! Tá a vontade, Laitinho? Obrigado, Thor. O dia eu tava em Fortaleza, eu fui lá no dentista. Cheguei lá e disse, doutor, eu quero arrancar um dente, agora eu não quero frescura não. Sem anestesia, sem xilocaína, eu não sei, não sei com medo. O doutor está aí, que eu gosto desses pacientes, sabia? Senta aqui na cadeira, abre a boca, eu digo, não, mas na minha boca não, é da minha sogra. Porque a minha sogra, ela mora comigo, sabe? Na verdade, ela nem mora comigo, eu que moro com ela aqui, a casa é dela. Outro dia eu tava até, tava em casa dormindo com a minha mulher, sentia aquele cheiro de queimado, eu digo, isso é fogo, isso é fogo. Acordei minha mulher, disse, bem, tá pegando fogo. Ela, fogo, fogo! Eu digo, fala, abaixa, rapaz, tua mãe tá dormindo. Não é que essa bicha acorda de morra? Quem tá lascado, não sou eu? Ora, não morreu não, minha sogra parece que é da Academia Excelência de Letras, ela é uma imortal, não morre nunca. Não deu de manhã bem cedinha, ela batendo na minha porta, Laitinho, vamos tirar dinheiro comigo no banco? Eu digo, vamos. É aposentado e nós fomos. Quando a gente tá na fila do banco, você me acredita, um assalto. Quatro bandidos, tudo armado e mascarado. É um assalto, é um assalto. Aí a máscara de bandido caiu. Pra quê? Gente, esse homem ficou louco. Olha quem me reconheceu, eu vou matar. Quem me denunciar, eu mato. Chegou pra caixa. Você me viu aqui? A caixa me volta. Dizinho. Ele, pá, matou a cara. Virou pra mim com revolta. Você me viu aqui? Eu digo, eu não, doutor ladrão. Agora a minha sogra viu e tá ligando pra polícia. Porque esse negócio do ladrão tá cheio, sabe? Ô, ô, país pra ter ladrão. Lá em Fortaleza o cara fez um assalto, o ladrão roubou, foi preso. Quando chegou na delegacia, o advogado já tava esperando. É o tal do Twitter. Esse doutor me defende que a boca tá quente, a boca tá quente. Olha, se eu pegar 10 anos de cadeia, eu só lhe dou mil reais. Agora se eu pegar só um ano de cadeia, eu lhe dou 10 mil reais. O advogado disse, deixa comigo, deixa comigo. Fui conversar com o delegado. Quando voltou, eu disse pro ladrão, você tá me devendo 10 mil reais, viu? Pegou só um ano de cadeia. E é que eu trabalhei muito. O delegado queria lhe saltar. Porque esse negócio dá medo, né? Esse negócio dá medo. Falar ele dá medo. Eu tava andando lá em Fortaleza, meu carro deu prego em frente ao cemitério. E eu sou assustado com esse negócio de alma, viu? O carro quebrou em frente ao cemitério e eu assustado. Só via aquele barulho dentro do cemitério, titelão. Pá, pá, pá. Eu digo, vai, Leal, meu, meu, meu. Pá, pá, cirulipa. Pá. Aí eu criei coragem, eu criei coragem, eu criei coragem. Fui até o portão do cemitério. Menino, quando eu chego lá, tinha um cara quebrando uma lápide. Pá, pá. Aí eu fui até lá, criei coragem. Eu digo, rapaz, você me deu um susto, não é nada, sabia? Eu tava morrendo de medo, pensando que era alma. Ele disse, não. Eu tô só corrigindo meu nome aqui que escreveram errado. Laitinho, brega. Valeu, Laitinho. Restaurante Carneiro e Companhia. Fica na rua Desembargador Praxedes, 670 Montese. Apoio, Jair Motos. Loterias e Jogos Deodato. Teatro Chico Anísio. Goljet. Bonigraf. Iqq. Talento em Foco. Iqq. 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 Obrigado.